E aí, manos, de boas? Chuk aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, manos, caralho, que tô fazendo um vídeo 10h30 da manhã, manos Pra falar pra vocês que o Farming Simulator 2020 acabou de atualizar na Play Store, mano Se você quer tá baixando o download da nova versão, primeiramente pago, assim que lançar a versão com crack e APK Eu já trago pra vocês, demorou? Mas eu só queria tá avisando a vocês que lançou a versão atualizada do Farming Simulator E eu vou falar aqui pra vocês agora o que vai ter nessa nova versão Peraí, deixa eu só achar aqui de novo Que eu tinha feito aqui, peraí, 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 deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, cara, cadê aquela foto? Aqui Manos, então é o seguinte O que veio nessa nova atualização que eles fizeram hoje, dia 10, na verdade foi ontem, dia 10 de dezembro Foi o seguinte Controles e interface de usuário aprimorados Maior confiabilidade nas compras em jogo Corrigidos alguns artefatos visuais Performance melhorada Adicionada opção para trocar a conta da Google Play Então é o seguinte, mano, o jogo foi otimizado pelo menos um pouco E creio que ao longo do tempo ele vai estar sendo otimizado um pouquinho mais ainda Então é o seguinte, se vocês querem Então é o seguinte, se vocês querem receber essas e muitas outras informações, mano Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês Vídeos vão rapidinho só pra falar pra vocês da nova atualização Foi otimizado o jogo, graças a Deus Eu vou testar no meu celular, vou ver se tá melhor mesmo, vou falar pra vocês Talvez na live que eu vou fazer hoje eu fale pra vocês já sobre essa otimização, demorou? Então, mano, estamos juntos Se inscreve aí, deixa o like de vocês, ajuda muito E baixem na descrição, mano Vou tentar deixar o link com APK atualizado Demorou, mas eu não sei se eu vou conseguir Então é nóis, estamos juntos, valeu, falou e fui!